Meus amigos, eu quero falar com todos vocês agora sobre uma pauta importantíssima. Um dos eixos específicos do nosso plano de governo cuida das políticas para as mulheres. Nós separamos um eixo específico com três vertentes. Promoção da igualdade, importantíssimo. Nós sabemos hoje que, infelizmente, esse ainda é um grande objetivo que precisa ser cuidado com atenção. A promoção da liderança, ou seja, permitir que mulheres ocupem cargos, incentivar que elas conquistem pelos seus próprios méritos. E nós temos muito espaço nesse sentido para que elas ocupem cargos de liderança, tanto no setor público quanto no setor privado. E a nossa chapa já dá o exemplo, porque a nossa vice é uma pastora evangélica do entorno de Brasília, Keila Borges. E também queremos combater a violência contra as mulheres. Vamos atuar nessas três vertentes. Eu quero dizer para vocês, se o presidente Bolsonaro já fez muito no nível federal, aprovando mais de 70 leis que tratam do tema, nós vamos fazer muito também aqui em Goiás para prestigiar as nossas mães, as nossas avós, as nossas esposas, as nossas irmãs, as nossas filhas e amigas. Tenho certeza, essa vai ser uma pauta importantíssima para nós. Então, no dia 2 de outubro, vota 22 Jair Messias Bolsonaro para presidente e 22 Major Vitor Hugo para o governo do estado de Goiás. Meu compromisso com o Brasil é o mesmo Vitor Hugo com o Goiás. Juntos pelo bem da nossa pátria, pelo bem do nosso estado. Chama o Major é 22!